Inflação aumentando, Selic aumentando, dólar subindo, e aí você se pega pensando, meu Deus, a minha empresa, como que eu vou reajustar o meu preço para acompanhar a inflação? Eu não consigo, ela está subindo muito rápido, o dólar está subindo, como é que eu faço? Existem alguns jogos nessa seara que são jogos inglórios, quer dizer, você não vai conseguir vencer, não adianta, não do jeito que você está pensando, como que você vai vencer, então, a inflação, vencer o aumento do dólar, vencer a crise, vencer o aumento dos combustíveis, sabe como é que você vai fazer isso? Vendendo mais para os clientes que você já tem. Essa é a primeira coisa, por quê? Um dos grandes custos que uma empresa tem é atrair cliente novo, é um grande custo esse, e mais, quando você atrai um cliente novo, você não vende pelo teu ticket médio mais alto, você vende para ele pelo teu ticket médio mais baixo, ou não tão baixo assim, mas intermediário, mas não os mais altos, pelo simples motivo que ele não conhece você. Se a sua levantada de mão, o seu lead não conhece você, como é que você espera que ele vá comprar o seu ticket mais alto? Então, esse cliente novo, ele tem um custo alto para você atrair ele para comprar de você, então, você sua muito para isso, e ao mesmo tempo, ele tem também um ticket médio mais baixo. Como que você consegue, como que você consegue vencer esse jogo? Vendendo mais para o cliente que você já tem. Quando você vende para o cliente que você já tem, você gasta menos, porque você não precisa atraí-lo, ele já está no seu WhatsApp, ou pelo menos deveria estar, e ao mesmo tempo, você ganha mais, porque o ticket médio dele é maior, e ao mesmo tempo, existem muito mais clientes na sua base do que novos leads que você atrai todo mês. Vamos fazer uma conta simples? Digamos que a cada mês, a cada mês você atraia um novo cliente. Então, no primeiro mês, você tem um cliente e zero clientes antigos. No segundo mês, você atrai um cliente e tem um cliente antigo. No terceiro mês, você atrai um cliente e tem dois clientes antigos. No quarto mês, você atrai um cliente e tem três clientes antigos. Um cliente e quatro clientes antigos. Um cliente e cinco clientes antigos. Quer dizer, se você está atraindo um cliente novo por mês, você tem todos os outros meses de clientes que você atraiu. É ali que está o dinheiro. É ali que você vence a inflação, vendendo para mais gente, a um ticket médio mais alto, com um esforço menor. Se você não consegue fazer isso, se relacionar com seus clientes, e, de fato, vender para eles continuamente, você vai sempre lutar, 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 com custos cada vez maiores, atraindo o cliente novo. Mas isso vai ser uma luta muito em glória. Muito em glória. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. A segunda coisa que você tem que fazer é sempre testar. Testar. Ficar testando, testando, testando. Testar anúncio, testar script de vendas, testar abordagem, testar preço diferente do seu produto ou serviço, porque é isso que vai fazer com que você descubra cada vez mais como que você melhora o seu resultado. Qual é o anúncio que atrai mais gente? Qual é o script que converte mais? Melhoria contínua. Assim como a inflação cresce, a sua eficiência também tem que crescer. Porque se você tiver eficiência baixa com a inflação crescendo, uma dada hora você entra no prejuízo. Então a sua eficiência também tem que crescer. O que é eficiência? Eficiência é você fazer, ter mais resultado com menos recursos. Ou seja, fazer menos e ter retorno maior. Fazer ainda menos e ter um retorno cada vez maior. Isso que é você vencer a falta de eficiência, você ter eficiência e é isso que faz com que você tenha um resultado muito melhor. Aumente a eficiência. Você consiga ter cada vez melhor o seu retorno sobre o seu investimento. Então você aumentar a eficiência e você vender para o cliente que você já tem. Outra coisa, obviamente, é você procurar onde que estão as vantagens tributárias do seu segmento. Sempre existe alguma vantagem tributária. Você estar numa cidade que tem uma carga tributária menor, um ICMS menor, por exemplo. Você vender. Se você tem algum fornecedor, você não recebe tudo do cliente para passar uma nota. Você passa duas notas do fornecedor e a sua, porque o seu financiador vai receber uma parte do dinheiro. Então você tem que entender junto ao seu contador como que você diminui carga tributária na sua empresa. Você está num regime tributário correto, simples, por exemplo, super simples. Porque isso aí vai fazer com que você diminua a sua carga tributária. Logo você aumente o retorno sobre o seu investimento e você não deixa uma boa parte para o governo. Tudo de maneira legal, tá? Por favor, de maneira legal. Não é não passar nota, é de maneira legal. Porém, existem diversas vantagens tributárias que talvez o seu contador não conheça. E aí cabe a você estudar isso. Então é dessa maneira que você vence a inflação. Você vence o aumento dos custos. Não é simples, mas requer disciplina, foco e foco o tempo todo no aumento da eficiência, ok? Se você gostou desse vídeo, curte aqui o vídeo ou então assina o canal, se inscreva no canal e compartilhe isso com seus amigos, com pessoas que você acha que precisa desse conteúdo. E a gente se vê na próxima aula. Você quer transformar a sua empresa em uma máquina de atração de clientes, pagadores e qualificados? Vender para eles e fazer com que eles comprem continuamente, recorrentemente depois? E não atrair aquele bando de curiosos que só ocupam o seu tempo e o tempo da sua equipe de vendas e no final não compram nada? Se você quiser saber como transformar a sua empresa em uma máquina de vendas, eu vou dar um treinamento ao vivo e online de dois dias por um preço muito, muito tranquilo que cabe no seu bolso, ensinando passo a passo de como você pode transformar a sua empresa numa máquina de vendas. Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, clique no botão que vai aparecer ou que está em algum lugar aqui dessa tela e a gente se vê do outro lado para explicar para você exatamente como é o passo a passo desse treinamento máquina de vendas, como atrair um fluxo contínuo de clientes para o seu negócio. Tchau!